Boa tarde a todos que nos acompanham, a presidente da Câmara, a todos os vereadores, meus queridos, queridas, todos que nos acompanham. Aluna favorável, estamos junto com os servidores, 5%, não dá para encarar. Aí eu venho aqui lembrar o seguinte, quando se fala em transparência em Santa Casa, eu quis tanta transparência na ceiga, rindo, não deixaram ter. Ficou no respirador. Eu queria mais transparência, mas a transparência não foi deixada. E é de transparência na Santa Casa. Pouca gente aqui deve saber, eu acho, que a Santa Casa teria que atender 61% da população, não 94%, por ela ser privada. Então tem bastante coisa. O que aconteceu a respeito de Santa Casa, de notas? Só falar das notas. Na última reunião que a gente teve aqui com a secretária Eliana, foi falado de 500 mil reais que iam ser comprados insumos para a Santa Casa. Parabéns, não é? Eu fiz a pergunta para a secretária, eu falei, mas vocês estão dando o insumo para a Santa Casa, tipo, é uma caridade? Ou vocês estão repassando o repasse que não foi repassado? Porque a Santa Casa não tinha crédito para fazer compras. Então, justo, fez um acordo com a prefeitura, a prefeitura ia comprar. Mas, na verdade, o que a prefeitura estava fazendo era o repasse que não foi repassado, janeiro, fevereiro, março, ela fez. Então, vou falar, eu tenho amizade com esse meu querido Paulo, gosta desse corintiano, o que eu falo é o seguinte, é a nota que sai, do jeito que sai, confunde as pessoas. A prefeitura repassa 4 milhões, 3 milhões, dá um entendimento que a prefeitura está dando dinheiro para a Santa Casa e explica direito, vai lá e fala, olha, o governo federal está dando tanto, prefeitura tanto, governo de Estado tanto e ponto final. Jogo limpo, transparência é isso aí, é mostrar, olha, a prefeitura deve, 100 mil, 200, 300, a transparência é isso daí, a gente não vai brigar. Agora, a questão de auditoria, todo mundo quer auditoria. Aliás, falei com o nobre vereador Paulo aqui, o próprio gestor falou para mim, eu adoraria essa auditoria, porque aí a gente poderia pôr os pingos no Z e processar quem a gente tem que processar, que é o que estão xingando a gente aqui, segundo eles, eu não ia falar de Santa Casa, prometi, rapaz, mas não teve jeito. Vamos falar agora do nosso gabinete, mas nós estamos juntos com todos os vereadores, tanto para, se tiver que fazer uma, chamar essa auditoria e outras coisas mais, não, é que eu não ouvi o que o senhor falou aí, senão eu poderia te dar o direito de falar no microfone, que não tem problema, entendeu? Aqui a gente não tem, graças de Deus, a gente trabalha certinho, não temos problema com ninguém, e quem tiver problema com nós, pode falar que a gente deixa falar, mas aí é o que eu falo, um lado é a prefeitura falando, outro lado é a Santa Casa falando, e aí, quem que é o dono da... Aí tem uma parte de vereadores que defende a prefeitura, a outra vem e defende Santa Casa, eu também estou de saco cheio, para falar o português claro, de ficar esse jogo de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, Santa Casa está errada, quem está errado? o prefeito, enfim, a gente não sabe nada, mas vamos falar agora das coisas boas também, das demandas atendidas, quando tem que falar da prefeitura, fala, quando tem que falar bem, tem que falar também, Jardim Nova Araraquara, limpeza e capinação, na Avenida Moacir Camargo, indicação 1026, capinação na Avenida 40, no Salmidei, indicação número 1973, limpeza e capinação no terreno da Rua Primo Torquato, no bairro Jardim Tiné, indicação 886, tapa buraco, esse aqui, rapaz, era mais que uma piscina, eu quase chorei de alegria, quando eu vi tapado esse buraco, na Rua Flamínio Ramalho Júnior, no Jardim Imperador, indicação 36, reparo na pavimentação asfáltica, da Avenida Albert Einstein, indicação 1254, reparo também na Rua dos Eletricitários, indicação 866, vamos aí, três requerimentos também foram enviados, do nosso gabinete, de número 18, espaço crescer, que há mais de 20 anos, realiza atendimentos em saúde mental, para adolescentes, entre 12 e 18 anos, também o centro referência da mulher, que realiza ações, afirmativas, que visam coibir qualquer tipo de violência contra a mulher, e também com a controladoria do transporte de Araraquara, importante e essencial para milhares de municípios, de pessoas, que usam para diferentes fins, trabalho, atendimento médico, lazer, lazer, estudo, etc. Finalizando também amanhã, nós vamos estar em São Paulo, na Assembleia Legislativa, juntamente com o deputado estadual, Sargento Nery, além de alguns representantes dos assentamentos, dos assentados do Bela Vista, onde pessoalmente levaremos documentos importantes, para regularização da posse definitiva da terra, está quase tudo certo isso já, viu gente, dá até para já, quase que eu sopro o dia que o homem vem, viu, está tudo certinho aí, a coisa vai ser bonita, com o intuito de promover, propor e fomentar discussões e ações relacionadas aos assentamentos de Araraquara, a frente parlamentar deve garantir os direitos e emancipação da população que vive e usam a terra para o seu sustento, uma bandeira e causa justa em favor dos assentados de Araraquara. Eu sei também que tem outros vereadores que trabalham para os assentados também, tá bom? A gente agradece toda a colaboração de todos os vereadores que estão trabalhando para aquele povo que sofre. Eu desejo a todos vocês, nesses últimos 30 segundos, uma ótima sessão a todos nós, a você que está nos acompanhando, muito obrigado por muitas vezes nos tolerar, né, porque às vezes não dá para ouvir certas coisas, eu fiquei sabendo também a respeito de pessoas que foram bloqueadas na Santa Casa, e o porquê, o porquê e o tipo da mensagem que chegou para pessoas, mas não permitiram que eu lesse essa mensagem aqui. Espero que vocês fiquem com Deus, e que Cristo tenha misericórdia de nós. Tchau!